Eu costumo brincar só com uma coisa que é, eu comecei a trabalhar Facebook e o Facebook tinha uma média de alcanço orgânico de páginas de 30%. Eu saí da primeira agência onde tive, eu tive 3 anos nessa agência, eu saí da primeira agência onde tive com uma média de alcanço orgânico de 3%. Em 3 anos passou de 30 para 3 e em 2 anos, num ano e meio, passou de 3 para 1. Ou seja, o Facebook tem de ser visto também como um meio de comunicação, que é ou pagas ou não prestes, ou então ser criativo. E passa um bocadinho por aí, sim. Esta área é super volátil, isso é, mas eu vejo isto não é só nesta área, nas redes sociais, é tudo o que é online, tudo o que vive online, para além de ser de constante evolução, é muito volátil. O que é verdade hoje, amanhã não é necessariamente verdade. E sim, é uma área, eu costumo dizer, é uma área ideal para quem gosta de estudar. E eu adoro estudar. Porque nesta área é necessário todos os dias acordar e ter 3 ou 4 newsletters diferentes para ler e adormecer a ler 3 ou 4 newsletters a desmentir coisas que tinham sido lançadas de manhã. Esta área é muito assim. É para além do SEO, que dentro do digital é uma área à parte e é ali uma área mais quase obscura, em que temos de fazer ali parte da adivinhação, parte de experimentação, parte de alquimia. Mas tudo o que é digital é muito isso. É constante evolução e constante aprendizagem. Porque, e voltando ao, começámos a conversa também por aí, que é, vê-se hoje em dia agências sem muito conhecimento do digital. E vê-se muitas agências que se auto-intutilam, 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 eu sou disléxico às vezes, especialistas no digital, mas que na verdade seguem estratégias que foram definidas há 3 anos atrás. E isto já está completamente topassado, quer dizer, não é todo viável. Tchau. Tchau.